Oi galera, bom dia, tudo bem? Acabamos de receber a intercomunicadora da Interfone U8R, um lançamento aí, agora você podendo se conectar com até 24 motos, 24 pilotos, então pensa, vai fazer uma viagem quase seu motoclube completo, né? Ó, a carga de bateria aí de 24 horas, né? Em uso contínuo, ou seja, você pode viajar um dia completo usando direto que não descarrega, tá? Além de ela ser totalmente impermeável, a bateria agora acoplada e menor, né? Do que de outros modelos, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou fazer um videozinho aí com ele aberto, pra estar mostrando pra vocês e apresentando, beleza? Esse aqui já foi do nosso cliente especial aí, Daniel Altman, né? Daniel, vem buscar o seu, já tá garantido, beleza? Esperar ele tirar o lacre aí, pra gente poder fazer e apresentar pra vocês, tá bom? Abraços, obrigado, até mais, tchau, tchau!